No último fim de semana, crianças atendidas pelo projeto Bem Viver trouxeram o passado aos palcos. Uma apresentação interpretada com o mundo do sítio do pica-pau amarelo, no espaço cultural da Uca. A premiação do décimo concurso de qualidade dos cafés foi realizada. Em várias categorias, os melhores da região foram conhecidos. Nesta semana, o PROCON divulgou pesquisa que apontou aumento no valor da cesta básica em poços. Não só produtos alimentícios, mas também de limpeza tiveram aumento considerável. Hortifruti grangeiro e higiene limpeza tiveram uma alta de 1,90 em relação à pesquisa realizada no final de setembro. Mas é importante que no ano acumula baixa de quase 7%. As carnes também, de outubro para setembro, tiveram uma alta de 2,25%, mas no ano acumulam baixa. O Outubro Rosa se encerrou nesta semana. Após várias atividades com foco na conscientização, mais uma palestra trouxe o assunto prevenção no fechamento deste mês especial. 57 soldados receberam nesta semana, em solenidade realizada no 29º Batalhão da Polícia Militar, as boinas. Um símbolo muito importante do fardamento militar. Um comerciante morreu na noite desta segunda-feira com um tiro na cabeça, na porta de sua casa. As autoridades ainda não chegaram à motivação e até ao autor dos disparos. Uma coletiva imprensa foi convocada para anunciar o show beneficente da dupla César Menotti e Fabiano em Poços. O valor arrecadado com o evento será integralmente revertido para a Santa Casa da Cidade. 41 casais realizaram o sonho do matrimônio com o casamento coletivo. Uma festa completa para todos os casais, realizada anualmente em Poços. Esta quinta-feira foi dia de finados. A data levou muitas pessoas aos cemitérios da cidade para prestar homenagens a entes queridos. Eram esperadas mais de 20 mil pessoas durante o dia nos locais. São familiares que vêm visitar seus parentes, amigos, entes queridos. E teve um show nos céus na rampa de voo livre, com a última etapa do Campeonato Paulista de Parapente e o primeiro Poços de Caldas Open. Cerca de 60 pilotos participaram da oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí